É isso aí, meus carros, saiu a lista dos noministas dos indicados ao Grammy do ano que vem, que inclusive vai ser um dos primeiros vídeos do nosso canal, é isso aí, mas antes da gente falar dessa lista que já tá incrível, esse ano a gente tá empolgado, e cara, deixa esse like aí que ajuda muito a recomendar o vídeo aqui na plataforma. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva nesse canal, ative se não tá aparecendo agora nessa tela, pra você receber diariamente notificação dos nossos vídeos, cara, aqui, temos aqui vídeos dos eventos musicais do mundo, React, curiosidades, news toda semana, toda semana, informando vocês, dando notícias. É isso aí, pra saber tudo isso e do projeto que tão pra vir já aí no ano que vem, que já tão chegando, inclusive, segue a gente lá no Insta, que lá a gente dá backstage, tem os backstage aqui no canal. É, abaixo do canal, trocadé, stories, avisamos. Quando o vídeo sai aqui, se o YouTube não avisar, a gente avisa lá. Vamos começar com a primeira categoria que já tá pesadíssima, que é a gravação do ano, né, record of the year. Começando com I Still Have Faith In You, de Abba, e Abba, na verdade, já desde o Grammy passado, né, que elas já estão nessa ascensão, né. O próximo é Freedom, de John Bastitte, e também bastante nome, e os caras tão pesados. O próximo, I Get A Kick Out Of You, de Tony Bennett, Lady Gaga. Esse vem muito pesado. É, e a gente falou aqui, né, a gente falou no News, quando saiu e tal, é importante frisar que esse trabalho, pra você que não viu o News, esse trabalho pode ser o último de Tony Bennett, né. É, então tem toda uma parada emotiva. Uma carga emocional, né, nesse disco, esse trabalho. Inclusive, a Lady Gaga, como fã, ela já falou que foi muito bom trabalhar, fazer esse trabalho com ele, que pode ser o último, inclusive. E o próximo é Pitches, de Jussie Bieber. Foi uma das grandes músicas também desse ano, tem que ser, tem que deixar registrado. Grandes performances também, né. Uma das grandes músicas do álbum, né. Sim, sim, assim, acho que foi uma dessas que estourou, né. Mas foi, acho que foi. Então, assim, é bem pesado. Ao mesmo tempo também deu um pouco de polêmica por causa da, né, que ele fala na música, né. Exato. Toda uma polêmicazinha. Não só na música, também saiu aí o Merchandise também dele. É, que tem a ver com a música, né. É, que também tem o nome de Pitches. É, vamos deixar as polêmicas de lado. Vamos continuar com a lista. Temos aí, também. Rital Time, da Brandy Carly. Muito boa essa música. E, cara, a Brandy tá nesse, nesse, nesse rise, né, cara. É. Ela tá aí já, desde o VMS, que a gente também falou do VMS, vou deixar no card aí. Isso, maravilhoso VMS. Ela apareceu também. E, cara, pra mim, o VMS ainda foi melhor do que o último Grammy. Temos aí Kid Me More, que olha esse, esse, não, depois. Depois que acabar essa lista, a gente fala qual o nosso, nosso voto. Exato. Mas, essa aí é forte demais. Forte. Pô, a Doja Cat, cara. Sim, e a próxima também é pesadíssima, que é Happier Than Never. Falamos aqui, temos inclusive review do álbum. Maravilhoso essa mulher. Aí, uma parceria também ao vivo, né, com a gente. Eita, agora o próximo, Montreiro. Do, do cara, Leonaz, o cara do ano. Call me, bye, bye. O cara do ano. É, rapaz. Rapaz, e que cliplaço, cliplaço, pachado. Temos mais uma da Olivia Rodrigo, que foi a música que falamos aqui nos primeiros news do 2021. Sim, Driver's License. Musical. Que também é musicaço. Ela canta muito nessa faixa. Meu Deus, que categoria de... Leave the Door Open de Silk Sonic. E aí? Ainda bem que eu não sou jurado. O que a gente faz? Tem mais algum nessa lista? O que a gente faz? O que a gente faz, cara? Não, acho que acabou. Essa, tá bem difícil, cara. Fala você primeiro aí, qual seria o seu voto? Cara, eu não sei. Acho que gravação do ano pode ser Montero, Happier Than Ever ou Driver's License. Mas eu acho que Driver's License não deve levar, porque de... Por causa da categoria. Isso, exato. Por causa da categoria. Exatamente. Mas aí, tem vários pesados aí, cara. Cara, olha, eu acho que Happier Than Ever ou do Silk Sonic. É, tem Livro do Darko também. Mas tá muito difícil. Eu acho que aquela categoria que qual ganhasse eu não ia, tipo... Também não. Eu não ia nem culpar, porque tá muito difícil. Álbum do ano. Exato. Olha, senhores. Álbum do ano, que é We Are, do John... Bom, John Bastidi também tá na última categoria, né? Nómero tá na categoria anterior. Tem aí Love for Sale, de Toy Bennett e Lady Gaga. Eu acho que é bom, mesmo que ele não ganhe a categoria anterior, ou ele também tá em outras que a gente vai falar aqui. Não é só ele, não. Tem vários artistas aí que tem várias aí. Exato. E aí, tipo, é bom que ele ganhe pelo menos uma, só pra, né, deixar essa marca aí. Vamos lá. Justice, com o Triple Tox Deluxe. Não, me surpreende. Não me surpreende nada. De Justin Bieber. Interessante que é o Deluxe, tá, gente? É a capinha cinza que tem... Exato, isso aí é. Quantas faixas, mano? A gente fala no News, por aí, 25. A gente, eu não tô lembrando exatamente o número exatão. Mas que tem, cara, tem vários, vários feats no álbum. E é um álbum que mereceu, assim. Exato. E um Deluxe, né? Porque tem muita música boa. E a próxima é um dos melhores álbuns desse ano pra mim, que é Planet and Heart. Não sei não. Eu acho que entrará na minha lista. Eu acho, hein? Que, cara, essa faixa... Esse álbum é maravilhoso. Tem a Ariana Grande, tem a própria Cisa, tem... Não, e não é só pelos feats, é porque o álbum é bom. A Doja Cat é sinistra demais. Até as faixas dela sozinhas. É, ela é sinistra. Temos aí, claro, da Billie Eilish, Happy Than Ever. Também é óbvio. Merecidaço. Era óbvio que ia estar. O próximo aqui na categoria é Back of My Mind, The Her, que também tá em ascensão aí, né? O ano foi incrível. Também apareceu no último Grammy, né? É, sim. No Grammy passado. Então vamos ver aí. E temos, claro, né? O Monteiro. Do Lil Nas, do cara do ano, pra mim. O cara do ano. Não tem como. Ele causou. Sim, não só causou. Temos review aqui. Isso. As faixas são maravilhosas, cara. Cara, ele moldou bem também no marketing. É, não. O músculo achou. A capa é linda. Então, caramba, tem o que dizer. O marketing, ele caprichou muito. E aí temos, é claro, a... Soor, de Olivia Rodrigo. A princesinha. Exato. Inclusive, a capa é a capa mais simples do mundo. Mas é tão maravilhosa, né, cara? É tão essência dela. Eu nem colocaria ela como princesinha, mas a caçulinha, né? Exato. Por ela ser a novata na cena, né? Inclusive, no VMAs, ela ganhou aí de artista revelação, que a Doja passou pra ela. Ela teve a performance de Good For You. Ela passou a... Como é que fala? Ela passou o cajado. A Doja Cat passou pra ela, né? É. O próximo é Evermore de Taylor Swift. Também. Temos o review. Você já sabe. Acho que foi o primeiro review. Acho que o primeiro review do canal, do ano. Do ano, acho que foi esse. Foi esse. Acho que sim. E aí, olha, sinceramente, eu acho que é porque é o Kanye West, né? Tá ligado? Por isso, acho que foi indicado. Exato. Mas o Donda, ó, Donda não vai ter chance, não. Não me vingou muito, não. Não vai ter chance, Donda, não. Vamos lá. E música do ano. Record, né? Song of the Year. E uma surpresa aqui, uma surpresa bem boa, que é Bad Habits, de Alice Sheer. Assim, a minha opinião, assim, apesar que Sheer, eu gostei mais de Sheer. Mais do que Bad Habits. Também, por isso que eu achei que quem ia seria Sheer versus ou outra faixa, né? Não me surpreende que teve indicação dele como música do ano, que eu acho. Beautiful Noise, de Alicia Keys e Braid Char-Lily, também, ótima faixa. Essa me surpreendeu um pouco de ter sido indicado. A Alicia Keys cantando muito nessa faixa. Ela canta muito, na verdade, é essa. Vamos lá. E a próxima, música do ano. Driver's License. Óbvio que ia estar. Da Olivia Rodrigo também é ótima. A música bateu recorde nas plataformas no YouTube. Ela cantando ao vivo é um estouro. Não me surpreende. A próxima é Fight For You, de Hurt também. Merecida. Hurt, é como a gente tá falando. O Roll, né, cara? Incrível, usado. O Rising, exato. E, é claro, Bilhais. Happened Never. Também é musicaço. Música que é que... É difícil qual... Pra mim, assim, foi difícil saber qual música do Happened Never. É, que ele é muito bom. Tem... Eu não imaginava que essa música ia ser indicada, né? É, porque tem Your Power. Tem um monte de outra faixa. Tem a... Que tem outros clipes também, mas... É porque essa também tem toda uma carga muito interessante na música em si, né? É um instrumental bem louco. Também é a faixa título, né? É, tem esse poder. Tem toda essa... Essa especificação. Kiss Me More. De Doja Cat. Kiss Me More é tão bom, velho. É tão bom. É tão bom. Pra mim, se ela ganhar qualquer categoria, que essa música já tá ótimo. Essa é uma forte candidata. E, claro, Six Sonic. I don't know. The Dark Open. Que foi o primeiro, sim. Também. Os caras estouraram. É, foram pra chegar com Six Sonic. Exato. Foi o primeiro. Então, eles chegaram já pra... É. Falar, mano, tamo chegando. E é esse aqui que é o nosso projeto. E... Temos aí o Monteiro. De Leon Isaacs. Na categoria anterior foi o álbum, mas agora é a música que tá bem. Também tem... Apesar que tem tanta música boa no álbum, né? Qualquer um ia merecer. Um vídeo sensacional. Assim, não tenho o que dizer. Essa música é maravilhosa. O beat. É. Temos aí Peaches. De Justin Bieber, com o Daniel Cesar e de Leon. Teve indicação na categoria gravação do ano e agora a música do ano, né? É, e, cara, aí... Não sei. Também é uma forte categoria, né? Cara, tá difícil demais. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Por ser Justin Bieber, né? Não sei. Muito isso. Outro. Right on Time, da Brandy Charlie. Também. Olha, muito boa. Muito boa essa música. Já é a próxima categoria, né? Já tá ela em mais uma categoria. E, cara, ela já tá vindo no... Ela veio nesse Grammy aí em várias categorias. É, sim, sim. É merecido. Também temos o Justin. O Leonardo tá em várias também. E aí, tipo, assim... Meu, o que eu acho que talvez possa ganhar... Cara, olha, talvez a Kiss Me More. É, a Kiss Me More também. É um voto, mas também tá muito difícil. Também tem o Montero, né? Também estourou assim. E tal. Mas vamos lá. Para a artista revelação dos Grammys. E aí tem uma galera que você talvez não saiba, mas uma galera que a gente já falou aqui. É, com o Arot Aftab, talvez seja... O Jimmy Allen, que a gente falou aqui também, que ele fez várias participações. O Phineas, que eu falei para vocês olharem. Esse cara, para vocês prestarem atenção nesse cara... Para quem não sabe, ele é irmão... Irmão da Billie Eilish. E ele produz e compõe várias das músicas, inclusive... Ele lançou, ele lançou seu álbum solo. O primeiro álbum solo, sim. Temos o Glass Animals, que olha... Muito bom, muito bom. Eu descobri, tem pouco tempo e olha... É, é merecido. Tem o Japanese Breakfest. Muito bom também. O nome dos caras é... Muito bom. Café da Manhã, japonês. Não tem como ser pior, né? É, sensacional, sensacional. The Kid Leroy, rapaz. Esse é fortíssimo candidato. Staple aí, né? Staple Parks. Também, esse também. Oliver Rodrigo. Olha... Que sequência, hein? Que sequência, hein? Que sequência. De falar... Oliver Rodrigo, The Kid Leroy... Eu chuto... Eu chuto The Kid Leroy. Glass Animals ou Phineas... The Kid Leroy eu chuto, sim. Eu chuto, sim. The Kid Leroy. Desse grupo aí que eu falei, quem ganhar para mim está ótimo. Nós vamos ver, né? Agora vamos lá, o melhor álbum pop solo performance, né? É, o melhor performance de... Na verdade. Melhor pop solo performance. De solo. É. Aqui com o N1 de Justin Bieber. Tem o clipe e eu. O clipe é muito bom. O clipe é muito maravilhoso. E a performance também, dessa música, o vídeo também é maravilhoso. É, Right on Time, da Brandy Char, Lily. De novo. Novamente. É, Justin Bieber de novo. Exato. Direto. E aí, maravilhoso também, né? É. É. Puta faixa, maravilhosa. Temos aí... Happier Than Ever, da Milhares. Milhares. Rapaz, outra categoria é muito difícil. Temos aí agora... A que eu queria que vencesse, sinceramente. E também tem meu voto. Positions. Positions de Ariana Grande. Não só pela performance de álbum, mas também ao vivo. Aquela versão álbum. Não, essa música é a melhor... É o nome... É que ela carrega o nome do álbum e pra mim é a melhor música do álbum dela. E Driver's License, de Olivia Rodrigo. Mas o meu voto continua sendo da Ariana Grande. Eu queria muito que ela vencesse essa... Vamos para a outra categoria. Pop Do ou Grupo Performance. Lembrando que Pop Do ou Grupo é o grupo com qualquer música ou um grupo com feat ou um artista com feat. Isso aí. E esse feat pode ser de grupo ou feat de outro artista. Então, vamos lá. Vamos lá. I Get A Kick Out Of You, do Tony Bennett e a Lady Gaga. Olha, forte candidato a ganhar essa. Lonely, de Justin Bieber e Benny Blanco. A música é muito boa, mas eu acho que não ganha. Eu acho que... Por causa dos outros. Exato. Temos BTS. Butter de BTS. BTS sempre vem, olha... Não me surpreenderei se ganhar o BTS, não. Tem How Air Power, do Coldplay. É, isso aí. A música é legal, mas... Acho que... Tem muito concorrente aí, tá sinistro. Que é o próximo Kizme More. Que... Eu acho que será esse ou da Lady Gaga. Ou BTS também, né? Mas eu acho que Kizme More possa ganhar. Acho que ganha o Kizme More. Pra mim, acho que Kizme More e BTS, né? O Butter são grandes. O BTS vem sempre com tudo. São grandes. Tá difícil. É, grandes nomes pra alguém nessa categoria. Melhor álbum... De pop vocal. Da última vez, a gente teve polêmica aqui, que a gente discordou dessa lista. Mas agora a lista é legal. A lista é da maneira. É, a gente tá concordando com vários aqui. É. Tá tudo muito bom. Vamos lá. Melhor álbum pop vocal com o Justice, de Justin Bieber. Merecida a indicação. Planet Hur, o Deluxe, da Doja Cat. Óbvio que a tá merecia. Cara, óbvio. Por favor. Ela é... Ela destruiu esse ano. Happier Than Ever, de Billie Eilish. Positions e Sir, de Oliga Rodrigo. Então... O cara tá muito pesado. Meu Deus, tá muito difícil. Tá muito pesado. Essa categoria é uma das mais pesadas que eu vi. É... Sei lá. Eu acho que eu votaria no Justice, mas qualquer uma que ganhasse aí... É, pra mim também quem ganhar aí tá ótimo. Mas Justice Bieber, eu não sei. É por causa do... Foi muito genial nesse álbum. O nome, né? Pra mim é o melhor álbum do Justice. Ou Planet Hur também, que vem com várias faixas estouradas aí. Cara, tá muito difícil saber. Tá muito difícil. Melhor agora, performance de rock. Exato. Vamos lá, que essa lista tá maravilhosa, cara. Essa lista tá incrível. Melhor performance de rock com o Shot in the Dark. Temos review. Esqueci que a gente fez review aqui. Que clipe maravilhoso. Sim, sim. Meu Deus do céu. Muito bom. Arroz, feijão com o bem feito. Know You Better, Life on the Capitol Studio Watch, Black Palmas. Cara, Black Palmas também veio excelente no último Grammy. Os caras estão maravilhosos. Merecia de novo. E, pra mim, se ganhar, você vai ficar muito feliz. Uma linda homenagem seria. Nothing compares to you, de Chris Connell. Mas, olha só, temos aí. Ombro de Deftones. Deftones é muito bom esse som, mano. Esse som é muito bom, mano. O clipe é muito foda. Making a Fire, de For Fighters. Que tem um álbum maravilhoso. De Mads. Mads, né? Midnight. Que a gente falou, né? Tá difícil. Olha, eu votaria. Eu, assim, o Chris Connell seria bonito, né? Sim, eu também ficaria muito feliz. Seria bonito, mas, cara, tá pressão, tá pressão demais. Eu não sei. Talvez, pra mim, assim, quem ganhasse ou esse DC ou o Chris Connell, pra mim, já tava ótimo. Vamos lá. Com o melhor performance de metal, rapaz. E aí? É outra categoria que tem só pedrada, filho. Temos Deftones. Temos Deftones por Genesis. The Island, de Dretheater. Sonzeira. Amazônia, de Gordira. Pushing the Tide, de Mastodon. Muito bom também. The Truth of a King Freak, com Robbie Zombie. Também é um ótimo performance de metal, né? Mas, pra mim, quem é essa aí... O Gojira. O Gojira, pra mim, já tava ótimo. Eu acho. Quem ganhasse, pra mim, tava perfeito. Melhor música de rock. Aí, aqui... Se prepare-se hoje. Aqui, bagulho tá hardcore. Só os deuses aí, não competindo. Top do top. Vamos lá. All My Favorite Songs, de Wizard, tem The Bandit. De Kings of Lair, que, pra mim, foi... Acho que foi a faixa. Depois daquele reatozinho deles aí, eles voltaram muito bem. Paul McCartney. Tem, tem. Fight My Way, de Paul McCartney. Tem Distance, de Mammoth. É. E tem Waiting All Our War, de Foo Fighters. Eu voltaria dos Foo Fighters. Mas, eu acho que do Paul McCartney, possa ganhar. É. E, pra mim, se ganhasse, assim, The Bandit, do Kings of Lair, até porque eu sou muito fã. E Waiting All Our War, do Foo Fighters, pra mim, tava ótimo. Eu acho que... Eu queria o Foo Fighters, mas, talvez, Paul McCartney. Eu acho. É. Pode ser. Vamos ver se a gente vai acertar. Melhor álbum de rock, rapaziada. Olha, Grammy só indicou os brabos. Parabéns. Vamos lá. Power Up. Power Up, DC DC. Temos o review, como a gente falamos. Filhoso, que é o álbum perfeito. Temos o álbum ao vivo. Capital Cuts, do Black Palmas, também tá na categoria anterior. É. No One Sings Like You Anymore, do volume 1, do Chris Connell. Também tem várias fases incríveis. Medicine at Midnight, do Foo Fighters, Merecidaço. E, de novo, Paul McCartney. Paul McCartney. Que, inclusive, até falamos aqui no News, aqui, quando sai o álbum. Se ganhar o Black Palmas, o DC, o Chris Connell, ou o Foo Fighters, pra mim, tá ótimo. O tanto faz, ali é o tanto faz bom mesmo. Muito assim, é verdade. Agora, melhor álbum alternativo. É, exato. E aí, tem quem a gente queria muito que ganhasse aí. Vamos lá. É, é um fã, né? É. É, um fã falando. Sure, Flitz, folks. If I can't have love, I want power. Da princesa, da rainha, Rusty. Exato. Maravilhosa, que a gente gosta muito. Jubile, do Japan Breakfast. Merecida, indicação. Tem Collapsed Some Beans, do Arlo... Da... 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 Eu acho que esse ganha. That Is Home, do The St. Faces. Acho que o Arlo leva, eu acho. Acho que ela, já desde o último, já desde o último Grammy, ela já vem estourando... Arlo, acho que Arlo... Tudo, cara. Ela já vem... Eu acho que ela foi artista revelação, né? Do último Grammy, se não me engano. Eu acho que foi, eu acho que foi. Então, cara, absurdo. Tem um tempo já, esse vídeo. Vamos lá. Melhor performance, R.E.B. Exato. Eita, gente. Lost You, de Sona, Alegra. Pitches, de Justin Bieber. Damage, de Her. Óbvio. Da Leave The Door Open. Pick Up Your Feelings, de Jasmine Sullivan. Six Sonic, leva. É, bem pesado, né? É um chute. Também. Vamos ver se... Ou, eu acho que... Porque, mano, essa... Leave The Door Open, ou Pitches, né? Pitches também vem pesado, pesado pra ganhar. Verdade. Tá muito difícil. Vamos lá. Melhor música. Melhor música em R.I.B. Damage, de Her. Bem pesado, também. Liz, da Sisa. Heart Break Anniversary, do Gui Veon, que inclusive textorou aí nas redes sociais, junto com um monte de coisa aí no Tico Teco. Leave The Door Open. Eu acho que é a terceira ou é a quarta indicação dessa música do Silk. Sim. Eu acho. Pick Up Your Feelings, da Jasmine Sullivan, de novo. Eu acho que... Cara, eu acho que aquela categoria anterior, a Leave The Door Open vai ganhar uma dessa ou a outra. Eu acho. Sim, sim, também acho. Eu acho. Talvez essa aí a Sisa ganhe. É, eu não duvido nada. Porque essa música é muito boa. Ou a Heart Break Anniversary, do Gui Veon, que também estourou aí nas redes sociais. Vamos lá. A melhor performance de rap. É. Family Ties, de Baby King, Coldrake Lamar. Muito bom esse som. De Cardi B. Óbvio. My Life, DJ Cole, Cole Savage, Morey. E Way Too Sexy, do Sexy Fusher. Temos nosso react aqui desse clipe icônico. Muito bom esse som. Do Drake, Future e Young Thug. E Trot It, de Mega Day Stay. Olha, rapaz, que difícil. Eu voto arena na Mega Day Stay. É, ou na Mega Day Stay ou no Drake. Pra mim, esses dois vieram estourando esse ano. Olga e Drake, é. Melhor performance. De rap melódico. Pride is the Devil, do Kool. Cole, com o Lil Baby. Muito bom. Muito bom esse som. E to Know, da Doja Cat. Pra mim, se ela ganhar, vai ficar muito bom. Muito feliz. E Drist Baby, do Lil Nas X, com o Jack Warlow. Eu amo esse som. E uso a name de Tyler, the Creator. Pesadíssimo. E, é... Caralho, é difícil. Rapaz, tem muita gente, né, rapaz? Caralho, cara. Vamos lá. Never Broke Again, com o Tai Dola Saini, rapaz. E o Young Boy. Rapaz do céu. É. E Hurricane, de Kanye West, com o The Weeknd e o Lil Baby. Pra mim, a melhor faixa do Donda é essa. Cara, eu acho que Drist Baby e o Nice merecem. Ou o Drist Baby, ou o Need to Know, da Doja Cat, pra mim. Pode votar eles dois aí. Eu acho que um desses dois ganha. Um desses dois, acho que leva. Vamos lá. Melhor álbum de rap. Vamos lá. Beth Saltz, do GMX, com o Jay-Z e o Nas. Best Friend, da Saltz, com a Doja Cat. Que ela tem participação nesse álbum. Family Ties, do Baby King, com o Kredi Klamar. Também tá na categoria anterior. Muito bom. J.O. Rapaz, do céu. Eu gosto muito dessa música. Muito bom. J.O., do Jay-Z, com o Kanye West. My Life, com o Cole e o Savage Moore. É, tá difícil. Tá muito difícil. Vamos pras últimas duas categorias aqui, que a próxima, né? É muito importante, porque aí a gente vê os caras que estão por trás dessa parada. É o melhor produtor. É, o melhor produtor não clássico. Tem uma categoria que é de clássicos também. De produtores clássicos, né? De música clássica. E agora vamos pra o não clássico. Jack Antonoff, que fez aí. Lana Del Rey, St. Vincent, Taylor Swift. É, uma galera aí, né, cara? Tem o Roger Choward, que fez 8 Sheets, do Doja Cat. Fez BTS, né? Do Max, com o BTS. Fez Anderson Paak. Kiss Me More. Kiss Me More. Bell Streets, também muito boa. Muito boa. Sensacional. É, e o Hit Boy, do Judas and the Black Messiah. E King Disease, do Nas. É. Ricky Reggie, que fez Camila Cabelo, Don't Go Yet, que a gente falou até no vídeo aqui. Sim, sim, é verdade. A Piece of You, do Shawn Mendes. E também fez Rumors, da Liz e da KGB. Então aí, cara, bem pesado os caras que produziram aí, a galera. Rapaz, vai dar uma sorte pesado, rapaz. Na verdade, qualquer um que ganhasse, ele tava... Pô, cara, os caras bravos só fizeram. Os caras produziram, vocês estouraram esse ano, né? Clipe do ano. Shot in the Dark, DC DC. Freedom, de John Bastio. I Get a Kick Out of You, de Johnny Bennett. Pitches. Lady Gaga. Pitches, agora. De Justin Bieber, Paul Daniel, Cesar e Guilherme. E Happier Than Ever, de Billie Eilish. Temos Monteiro, do Leonis. Sensacional. E Good For You, de Olivia Rodrigo. Meu voto, eu acho que merecia Monteiro por toda a repercussão. Não só a repercussão, mas a qualidade do vídeo, né, cara? O hype que deu, cara. Tanto positivo como negativo. Tem uma baita qualidade, aquele clipe. Foi o... Pra mim, é o clipe do ano por tudo que houve em torno do clipe, tá ligado? Pra mim, eu merecia. E o CGI também, né, cara? O CGI muito bem feito. É porque tem a mistura ali de CGI com o que a gente usa no cinema, né? Verdade. Incrível, incrível. Com a maquiagem também, né? Good For You, o hype, assim, Good For You foi... O clipe é legal, mas eu acho que aí é a categoria do clipe. O clipe é bom, mas acho que pra ganhar não merecia, não. É, também acho que não. Pitches, cara, é um clipe muito legal. Se fosse baixa, né? De record do year. Pitches, não me surpreenderia se ganhasse. É, também não. Pitches foi um grande... É, muito lindo do clipe. Eu ainda acho que se fosse Your Power, Your Power dela, acho que teria um pouco mais de chance. Bom, Montero, pra mim, é um meio que eu mereço. É isso aí. E é isso aí, galera. Não foi nosso vídeo. É, ficou um pouco grande, mas vocês, hein, espero que entendo, né? Indicados ao Grammy, que vai chegar em janeiro. E se prepare que, claro, vamos fazer o vídeo de toda a premiação. Os resultados que vamos falar. Sim, sim. E as performances também. Falta pouco, falta pouco. Tem muita gente pra chegar. É isso aí. Muito obrigado. Deixa o like se não deixou ainda, cara. Ajuda muito o canal. Se inscreve. Aí, ó, botãozinho vermelho. Fica empolgado, galera. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho